Também agitou ontem, eu vou te falar um negócio, o São Paulo ontem jogou muito bem, faltou, digamos, não acredito em sorte no futebol, faltou ali, é claro, precisão na hora da finalização e infelizmente deu a lógica, né, digamos assim, o Flamengo tem um forte elenco e venceu, né, Kylian? É isso mesmo, Samuel, o Flamengo ontem confirmou a sua, digamos, o valetismo, não é, em relação ao time do Rogério Senna, o time do São Paulo, tem um plantel muito maior, mais caro, de estrelas, não é verdade, e o técnico do Flamengo conseguiu armar um sistema em que ele conseguiu aproveitar as poucas oportunidades de gol. O São Paulo foi mais efetivo, teve mais, digamos que, força no ataque, mais chances, o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, mas muito dessa posse de bola foi no seu campo de defesa, ou seja, não ameaçou tanto assim o São Paulo, mas no momento que foram para as jogadas, a equipe do Flamengo acabou convertendo esses gols aí, e dessa forma abrindo o placar de 3x1, garantindo uma vantagem interessante para o jogo da volta, né, Samuel Sintra? Que daqui a três semanas vai ocorrer, e o time, portanto, vai ter aí uma oportunidade de São Paulo de se preparar até lá, para ver se consegue no Rio de Janeiro, no Maracanã, fazer pelo menos dois gols de diferença e levar a decisão para os pênaltis. Pois é, tem que vencer por 2x0 para levar para a penalidade a equipe do São Paulo, né, é muito difícil porque realmente é um desanulho, é impossível, mas é claro que pelo potencial, pelo plantel que tem a equipe do Flamengo, o torcedor São Paulo ficou feliz pelo comportamento do time durante o jogo de ontem contra a equipe do Flamengo, que sem dúvida é uma das melhores equipes do Brasil. E o Corinthians? Então, rapaz, esse Corinthians eu vou te falar, viu, o torcedor ontem corintiano ficou, acho que, é, é... Em êxtase, né? Em êxtase, porque eu vou te dizer, no finalzinho do jogo, a equipe do Corinthians conseguiu recuperar-se e empatar a partida contra o Fluminense, jogando lá no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Era um jogo perdido, praticamente. O Corinthians conseguiu um gol de empate, depois desse pênalti cobrado pelo Ganso, numa bola em que o Yuri Alberto passou para o Renato Augusto, e ele marcou um gol, fazia tempo que não marcava pelo Corinthians, suas lesões ficavam fora do time, voltou jogando mais ou menos, e aí ontem conseguiu esse gol aí em favor do seu time. E depois, o Fluminense foi lá, fez um golaço, um segundo gol, um chute aqui, uma roupa, o Cássio olhou assim e falou assim, o que é isso, um foguete? E o time, olha só, esse gol do Fluminense é uma... olha que obra-prima, rapaz, uma bola pega no peito do pé, vai no ângulo, o João Arias detonou nesse chute, joga no comecinho do segundo tempo. E depois, no finalzinho do jogo, o nosso querido Roger Guedes foi lá e conseguiu empatar a partida para o Timão, que com esse empate, leva o segundo jogo para casa, podendo ganhar aí por um gol de diferença apenas para se garantir na final da Copa do Brasil, o que é importante para o Corinthians, visando aí o faturamento da premiação desse campeonato tão importante, né Samuel Sintra? Pois é, o Corinthians agora ganha força, né, realmente um golaço aí do Roger Guedes, trabalho realmente de atacante, um passe muito bem feito pelo Fagner, e o Corinthians conquistou aí um excelente resultado jogando fora de seus... está tudo igual, né, terminou empatado, quem ganhar a próxima partida avança para a final da Copa do Brasil.